Que o no... Pensa lá, está a Tátila se montando. Lá vai Tátila, criança. Eita, Tátila! Olha aí. Eita, Tátila! Eita, Tátila! Eita, Tátila! Eita, Tátila! Sim, deixa eu olhar aqui, olha. Arrasou... São os boulos de divina, que é a mesa. Não é o nome da mesa? Eu vou aí, tá aí, tá, eu vou aí, já, já, eu vou aí, tá, tá, eu vou aí, vou aí.